Levanta um aleluia, na presença do inimigo, levanta um aleluia, mais alto que os ruídos. Levanta um aleluia, canções são armas para mim, levanta um aleluia, o céu vem guerrear por mim. Na tempestade eu vou cantar, alto e mais alto o meu louvor fugirá, das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o rei vivo está. Levanta um aleluia, com tudo que há em mim. Levanta um aleluia, me vejo a escuridão fugir. Levanta um aleluia, mesmo quando não posso entender. Levanta um aleluia, o medo não tem mais poder. Na tempestade eu vou cantar, alto e mais alto o meu louvor fugirá, das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o rei vivo está. A morte é vencida, o rei vivo está. A morte é vencida, o rei vivo está. Cante mais alto, cante mais alto, cante mais alto, cante mais alto, canções são armas para mim. Cante mais alto, 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 can Cante mais alto, na tempestade eu vou cantar, alto e mais alto o meu louvor brudirá, das cinzas a fé se levantará, a morte é vencida, o reino irá estará. Cante mais alto, na tempestade eu vou cantar, alto e mais alto o meu louvor brudirá, das cinzas a fé se levantará, a morte é vencida, o reino irá estará. Levanto o aleluia! Levanto, aleluia Levanto, aleluia Levanto, aleluia Levanto, aleluia Na presença do inimigo Levanto, aleluia Levanto, aleluia Levanto, aleluia Levanto, aleluia Levanto, aleluia